Bom, então, antes de mais nada, boa tarde para todos nós. Que Jesus nos abençoe em sua paz, que todos nos sintamos envolvidos por esse clima de alegria, de fraternidade, de esperança, que sempre podemos sentir quando buscamos um reduto como este, em que a mensagem do Cristo, assim como o Consolador Prometido, são difundidos, são cultivados, criando assim essa ambiência tão amena, que nos renova as forças para as lutas e que também nos inspira, abrindo novos horizontes para a nossa tarefa de cada dia. Eu gostaria também de agradecer, na pessoa da Francisca, o carinho que sempre recebemos aqui, os abraços, a oportunidade dos reencontros, de conhecermos a novos corações. E esperamos, sinceramente, retribuir esse carinho que nos é direcionado na forma de reflexões que lhes possam ser úteis. O nosso intuito, nesta tarde, é justamente, então, compartilhar algumas das reflexões que a nós próprios nos tenham parado. reflexões que surgem nas horas mudas da noite, em que nos fomos a pensar e a estudar, quando estamos a caminhar, meditando sobre a vida, buscando conciliar, conectar as lições de Jesus e do Evangelho, do Espiritismo à nossa própria vida. Vez por outra, a gente vai tendo aqueles insights, nós vamos tendo aqueles impactos internos, digamos, por uma nova apreensão, por uma nova perspectiva, então, que é descoberta. A gente busca trabalhar isso em nós, aproveitar, é claro, o material que temos recebido e, logo, difundir, divulgar, esperando que possa ser útil a outros corações. E é isso, então, o que nós trazemos de material para a nossa conversa, para a nossa reflexão, nesta tarde, a partir de algumas considerações que fazíamos recentemente em torno de uma fala de Jesus, mais especificamente um versículo e um versículo bem curto. A priori, veremos, numa primeira análise, pareceríamos ou pareceria não encontrarmos assim tanto material, tanta fonte de reflexão nesse versículo, mas é aí que entra a bênção do Consolador em nossas vidas. À medida em que vai nos explicando melhor como se dá a dinâmica da criação, o que somos enquanto Espíritos, nossos potenciais, como se dá a nossa interação com a vida que nos circunda, seja com as circunstâncias, seja com outros seres encarnados ou desencarnados, em nos explicando melhor todo esse conserto em que nós estamos inseridos, o Espiritismo ajuda também, ajuda-nos também a compreender melhor muitas das palavras de Jesus, que ficariam assim quase que inabordáveis ou inacessíveis, sem determinados conceitos-chave, sem determinados entendimentos que a doutrina dos Espíritos nos propicia. E o versículo a que nos referimos, ele se encontra nos Evangelhos Sinóticos, numa passagem que é denominada geralmente conselhos ou orientações que Jesus dá aos discípulos, no âmbito da divulgação, da difusão da Boa Nova. Então, por exemplo, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, capítulo 6 do Evangelho de Marcos, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar ali essas chamadas orientações aos discípulos. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 11, em Lucas, capítulo 9, versículo 4, em Marcos, capítulo 6, versículo 10, nós temos esse versículo correspondente, claro, com ligeiras diferenças ali na grafia, na maneira de apresentar a informação, digamos, mas todos eles com a mesma ideia, com o mesmo conteúdo essencial que nos compete a que buscar. E qual é esse versículo, então, para que possamos tomá-lo como base, como ponto de partida para as nossas meditações aqui nesses momentos que passaremos juntos? Jesus diz assim, dentre outras orientações, como, por exemplo, para que eles saíssem, expulsassem os chamados demônios, né? Que era a terminologia utilizada na época, que eles curassem os enfermos, que eles saíssem percorrendo aldeias e casas, difundindo a mensagem da Boa Nova, que eles não levassem bordão, que eles não levassem cajado e outras coisas mais. Não vamos nos deter, porque cada um desses versículos ou cada uma dessas orientações nos traria muito material de consideração. Nesse versículo, Jesus diz assim, aqui na versão de Lucas, Em qualquer casa que entrardes, ali permanecei e dali saí. Essa é a orientação de Jesus. Em qualquer casa que entrardes, ali permanecei e dali saí. Claro que se vocês buscarem uma ou outra tradução, versão diferente da Bíblia, do Novo Testamento, vocês vão encontrar traduções ligeiramente diferentes. É mais essa, a versão do Haroldo, do Dutra Dias, se a gente for buscar João Ferreira de Almeida, a gente vai ver algo similar. Mas esse é o registro, portanto, que nos foi deixado. A indagação que surge natural, agora, o que Jesus quis nos dizer com isso? E é isso que nós vamos tentar responder aqui, ou pelo menos abrir alguns horizontes, para que a gente possa extrair dessa fala algo que seja realmente palpável, algo que seja realmente útil para a nossa jornada agora, nos dias de hoje, especialmente no mundo contemporâneo em que vivemos. Porque um dos nossos esforços aqui também será fazer uma conexão entre essa orientação de Jesus e certas circunstâncias, características mesmo, do mundo que nós vivemos, com todas as suas peculiaridades. Tanta informação, tanta velocidade, tantas distrações, tantos convites, enfim. Nós vamos buscar fazer aí essa amarração. Se a gente fica apenas numa abordagem literal, a orientação de Jesus parece até como que redundante. Ela parece até meio que óbvia demais. Se eu estou entrando na casa, é porque algo eu vou fazer ali naquela casa. Então, eu vou ficar ali por algum tempo e depois vou sair dali. Mas a gente precisa, naturalmente, superar essa primeira abordagem tão superficial no que desrespeita o Evangelho. Em nos prendendo a letra, o que mais temos criado ao longo do século são complicações e deturpações no que desrespeita os ensinamentos de Jesus. Em nos prendendo a letra que mata, como diria o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o Espírito traz vida ou vive e fica. Em nos prendendo a letra, alimentamos e construímos certos dogmas, preconceitos, cristalizações que ainda hoje têm sido difíceis de renovar no âmbito do cristianismo ou no contexto do Evangelho. Mas a gente poderia caminhar para uma interpretação um pouquinho mais profunda, digamos assim, um pouquinho menos literal, que é o entendimento de que Jesus ali nos convida a realmente fazer da nossa vida uma espécie de divulgação viva da Boa Nova e onde quer que estejamos, ali estejamos como representantes de Jesus. Então, podemos entender, dentro do contexto maior das orientações que ele traz ali aos discípulos, como um convite mesmo a compartilharmos com outras criaturas, com outras vidas, com outros grupos, com outros lares, aquilo que tão bem nos tem feito. As lições do Mestre. Não no sentido de um proselitismo mais rasteiro, querendo converter a esse ou aquele rótulo especificamente, mas no sentido mais profundo. Compartilhar com outras vidas, com as vidas ao nosso redor, aqueles valores, princípios universais que repontam do Evangelho e que são absolutamente essenciais, dentro da compreensão que o Espiritismo nos traz, para uma vida cada vez mais feliz. Longe da humildade, é o que temos aprendido com o Evangelho, não haverá verdadeira felicidade. Longe do amor, longe do espírito de renúncia, longe da disposição ao sacrifício pelo bem comum, pelo bem de todos, estaremos ainda muito longe de uma felicidade verdadeira, duradoura, como a que o Cristo demonstrou e nos prometeu. Somente, digamos, incorporando esses valores à nossa existência, é que estaremos contribuindo efetivamente para a construção desse reino de paz e felicidade em nós e, assim, convidando pelas sugestões mentais, pelos arrastamentos que o exemplo gera, convidando outras vidas a se incorporarem também a esse conjunto de valores e ao que daí decorre, a felicidade e a paz. Então, esse seria um primeiro nível de entendimento, Jesus nos convidando a partilharmos isso com as vidas ao nosso redor. Então, em toda casa que a gente tiver, sempre que visitarmos outra pessoa, a gente demonstrar esses valores. Mas, nós vamos buscar aqui uma interpretação ainda mais profunda. mais ou menos o que nós já trouxemos aqui, nesse sentido de conexão, nesse sentido de difusão junto a outras vidas, mas em nível ainda mais profundo. Envolvendo não só a nossa relação com outros seres, com outros espíritos, mas também com a própria vida em si. com as circunstâncias que nos cercam, com aquilo que nos acontece. E, para isso, nós vamos precisar resgatar aqui alguns conceitos fundamentais sobre os quais o Espiritismo vai tratar, assim, reiteradamente. Por exemplo, o nosso querido benfeitor Emmanuel, que vai ter várias mensagens em torno dessa temática e os seus desobramentos. Vamos conversar aqui um pouco sobre pensamento, sobre mente. E uma coisa que Emmanuel define de maneira muito clara para nós é que temos no mundo a nossa moradia física, a nossa casa material, que nos protege das intempéries, onde ali comungamos com os corações queridos que Deus colocou junto de nós na atual existência. Mas essa moradia, digamos, ela é uma moradia de caráter secundário. Embora tão prazerosa, embora um lugar tão especial para nós, Espíritos encarnados, a nossa casa, o nosso cantinho, o nosso lar, ele é um lar ou ele é uma habitação de natureza secundária, porque antes dele existe uma outra habitação, ainda mais fundamental, mais primordial, que é justamente a mente, o pensamento de cada ser. Emmanuel terá uma mensagem chamada Tua Mente, em que em determinado momento ele dirá Tua Mente, Tua Casa Intransferível. Então é a nossa mente, essa casa onde de fato habitamos, conforme as nossas disposições, isto é, conforme as nossas escolhas de pensamentos, de sentimentos, aquilo que cultivamos, aquilo que escolhemos buscar, nós estabeleceremos essa ou aquela moradia mental. Emmanuel terá um outro livro muito interessante, chamado Moradias de Luz. O prefácio tem o mesmo título, Moradias de Luz. E lá, um pequeno recorte que poderemos extrair é Cada Espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Por isso, logo com o primeiro capítulo da obra, Emmanuel traz uma mensagem com o seguinte título, Repara onde moras, repara onde resides, analisa melhor o que tem eleito, o que você tem eleito, escolhido como sendo moradia, como sendo a ambiência, a faixa onde mais frequentemente você tem vivido, a que você mais ordinariamente tem vinculado, o seu pensamento, o seu sentimento e por conseguinte a sua vida. Não é por acaso que Emmanuel terá um livro denominado Pensamento e Vida, a mostrar a relação intrínseca e indissociável entre o que pensamos e a vida, então, que produzimos, que alcançamos. Dentro dessa nova perspectiva, portanto, a fala de Jesus, ela começa a ganhar uma outra conotação. Não pensemos mais agora em termos de casas físicas, construções materiais, a base de tijolos, madeira, cimento. Imaginemos agora residências mentais e invariavelmente cada espírito terá a sua. Cada espírito elegerá a sua residência. Agora, uma indagação, uma reflexão que surge muito oportunamente a qualquer espírito que está tomando mais consciência de si e da evolução em que está inserido é quais as casas em que eu estou adentrando? Quais as casas em que tenho buscado morar ou residir? Então, a reflexão de Jesus agora, ela se projeta num plano muito mais amplo. Ela não diz mais respeito apenas aos primeiros discípulos que receberam essas orientações de Jesus e saíram, então, ali nas redondezas do Mar da Galileia, do Tiberíades, a visitar casas e mais casas para lhe falarem sobre Jesus e sobre a Boa Nova. Agora, essa reflexão alcança-nos em cheio. A nós espíritos hoje, dotados do conhecimento espírita, que nos ajuda a entender que todos os dias somos convidados a escolher as nossas casas, a nossa moradia. De modo que, toda vez, por exemplo, que me direciono a um determinado tipo de estudo, eu estou elegendo ali uma moradia temporária para o meu ser. O tempo que passarei ali naquele conjunto, dentro daquele universo de ideias, é um tempo em que estarei dentro de uma determinada casa. Cada conversação que estabeleço com outra pessoa estabelece ali uma determinada moradia para a minha mente, momentânea, transitória. Cada tipo de hábito que eu cultivo também estabelece determinadas moradias, casas, às quais vou visitando dia a dia ao longo da minha existência. E o produto final, o ser que seremos, ao retornarmos ao mundo espiritual, será o resultado das casas que mais frequentamos ao longo da existência. Não de fulano ou beltrano, mas desse ou daquele conjunto de valores, princípios, ideias. Quem visita somente as furnas da maledicência, da revolta, do ódio, da vingança, sua vida ao final desta existência será um produto disso. Por outro lado, quem tem buscado visitar com frequência os templos da sabedoria, os abrigos da luz e do bem, ao final, o resultado do seu ser, o ser espiritual que se é, será um produto do que foi coletando em cada uma dessas casas. Então, isso traz para nós uma nova perspectiva, uma nova visão quanto à vida. A todo tempo, nós estamos adentrando certas casas, a representarem conjuntos de ideias. E, para que possamos evoluir mais a contento, com mais sabedoria, com mais proveito, é preciso, primeiro, saibamos escolher melhor as casas. Saber melhor que tipo de universos, de ideias, nós temos frequentado. Assim como nós precisamos também aprender a proteger melhor a nossa casa de outras visitas. Eu me recordo aqui de um trechinho que está na segunda epístola de João, se não me falha a memória, no versículo 10, ela só tem um capítulo. E ele diz assim, Soa até estranho ouvir isso de um discípulo de Jesus. O mestre que falou sempre sobre acolhimento, sobre fraternidade, sobre o amor acima de quaisquer barreiras de preconceito ou divisão. Como é que João, então, traz uma orientação nesses termos? Olha, se alguém vem ter com você e não traz a doutrina do Cristo, nem o receba. Nem, tampouco, o salde, no sentido de saudade, cumprimentar. O que João quer dizer com isso? Mais uma vez, o entendimento literal mata o texto. E a reflexão que poderíamos dar ali extrair, ou até mesmo nos induz a equívocos, a erros de entendimento. Agora, no sentido espiritual, o que João está querendo dizer? Que se o indivíduo não é cristão, então nem olhamos para ele, nem conversamos com ele, essa é a ideia. Ou, ele está trabalhando o conceito dentro dessa perspectiva de residência. Imaginemos nossa mente, nosso coração, como sendo a nossa casa, que precisa ser protegida. O que não significa sermos para com outras pessoas, ásperos, frios, indiferentes, mas é preciso sabermos o que, de fato, acolhemos no plano interno. Sempre tendo também a preocupação de ofertar algo de bom àqueles que nos visitam. Então, para ilustrarmos de maneira prática, explicando o versículo e a orientação de João. Figuremos alguém que nos visite trazendo as antigas, as tão características ainda de nosso mundo, fofocas, ou a maledicência. Esse alguém está a visitar a minha casa mental, está batendo a porta, quero entrar. E aí fica o convite para o espírito lúcido, abrir ou não abrir a porta. Porque o que ele traz é algo do Cristo? Esse é o sentido. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina do Cristo, não o recebais. Então, o assunto é maledicência? Preserva a sua casa interior. Que sejam seus ouvidos, como diz Emmanuel, bombeiros de Deus, apagando o fogo da maledicência, que morra ali o incêndio da calúnia. Então, não receba nem salde, em que sentido? Não estimule aquilo no outro. Porque quando ele vê que não tem conexão, quando ele vê que você não está sintonizado com aquilo, ele mesmo se sente constrangido e fala, poxa, a criatura não está nessa vibe, não está interessada nisso. Assim, você cumpriu a orientação de João. Você não precisou ser grosso, você não precisou ser frio, você causou talvez um certo constrangimento, porque não compactuou, não entrou naquela sintonia. Então, a criatura veio falar mal de outrem para você, você começou a destacar qualidades dela. Você começou a falar, não, mas veja por esse lado, ela é tão dedicada nisso, ela faz tanto bem aqui e acolá. Então, você não só não recebeu ele, não saudou, não estimulou aquele procedimento, aquele comportamento, como deu a ele novas perspectivas. Convidou a mudar também de moradia mental, de habitação mental. Então, é isso que muitas vezes vamos ver no Evangelho, esse convite a pensarmos agora como esses seres, constantemente trocando com outros seres e com outras vidas. Estabelecendo para nós esse compromisso, esse dever de vermos quais as moradias que temos buscado adentrar dia a dia, porque não vale adentrar qualquer uma delas. Outrora, já conhecemos a sociedade, a moradia da maledicência, das paixões menos dignas, dos interesses mesquinhos, essas são habitações mentais já muito frequentadas por nós. Mas os dias de hoje, em que o Espiritismo nos traz tamanha lucidez, pede-nos também o Espiritismo uma escolha mais lúcida de onde iremos habitar. Lembrando, mais uma vez, cada Espírito mora no que pensa. Então, definindo o que tenho pensado diariamente, eu defino quais as casas em que tenho entrado. Então, a gente fez essa primeira introdução para entendermos agora a fala de Jesus nesse sentido mais amplo. Casa que, para nós, representará a minha conexão com certas pessoas, com certas experiências, com certas circunstâncias, com certas ideias. O primeiro e mais fundamental convite que ressalta dessa orientação de Jesus é analisa bem as casas que você tem buscado entrar. Agora, ele diz mais, em cada uma das que você entrar, ali permaneça até dali sair. O que ele quer dizer com isso? E aí, mais uma vez, vamos recorrer aqui aos conceitos espíritas para nos ajudarem a entender a orientação de Jesus, que, a nosso ver, tem uma grande importância, especialmente nos tempos modernos. Porque um dos maiores desafios da modernidade é justamente aprendermos a nos vincular àquilo que estamos realizando de maneira profunda, de maneira verdadeira, de maneira real, a fim de que possamos extrair de cada experiência o máximo que ela nos tenha a dar. O que eu quero dizer com isso? Em nosso tempo moderno, nós vamos vivendo assim, pulando, vamos dizer, de galho em galho, de casa em casa, sem extrairmos o que cada casa, o que cada experiência tem a nos ofertar. São tantas as distrações, são tantos os convites, que nós temos tido dificuldade em saber como e quando me ligar a uma certa experiência, manter-me ligado a ela, aproveitar o que ela tem a me dar, para depois, então, desconectando-me daquilo, passar a uma outra experiência, a uma outra casa. a uma outra realização. Nós temos tido dificuldade nesse dinamismo que a vida nos pede, aprender a ligar e a desligar das coisas e das experiências nos tempos devidos, nos tempos certos. A gente, geralmente, quer se ligar a um monte de coisas ao mesmo tempo e, no fundo, acabamos não nos ligando a nenhuma coisa e não extraindo valores profundos, uma experiência mais verdadeira e real com nenhuma das coisas que nos cercam. Então, a gente começa a fazer uma atividade, nos ligamos fragilmente a ela, mas daqui a pouco já estamos ligando a mente a uma outra atividade, a uma outra preocupação, que puxa uma outra preocupação e, daqui a pouco, nós estamos ligados a um sem número de preocupações e, no fundo, não estamos atentos àquela que está ali mais diante de nós, a nos pedir a atenção necessária para fazermos o que nos compete. Isso nos faz recordar uma mensagem do nosso querido Emmanuel que está no livro Amigo, capítulo de número 6. E é uma mensagem muito interessante, já nos servimos dela em outras palestras, reflexões que nós fizemos, e ela se chama Ligação Mental. E o Emmanuel vai dizer assim que o progresso da Terra nos dias de hoje, na atualidade, cada vez mais impele a criatura a resguardar uma profunda atenção para com duas atitudes essenciais que dizem respeito à sua própria segurança, ao seu próprio equilíbrio. Quais são essas duas atitudes essenciais? Diz Emmanuel. Ligar e desligar. Então, vamos tentar decodificar o que ele está dizendo. O mundo, em todos os tempos, pediu-nos essa atenção, mas, sobretudo, nos dias de hoje. Está dizendo Emmanuel. Somos convidados a ter muita atenção com esses dois verbos, ou com essas duas atitudes, ligar e desligar. E aí ele fala, traz alguns exemplos para nós. É preciso saibamos, por exemplo, desligar o carro no momento oportuno, desligar a tomada elétrica, o aparelho eletrônico, o fogão. Ao mesmo tempo, de forma análoga, precisamos saber ligar as coisas no tempo propício, no tempo oportuno. Então, a vida cotidiana, especialmente nesses nossos tempos, em que temos a eletricidade, em que temos todos os recursos tecnológicos, quantas coisas ligamos e desligamos ao longo do nosso dia? Do carro, aos aparelhos que nos servimos, ao celular, ao notebook, outras tantas coisas. Tudo isso para a nossa vivência aqui na Terra, para que cumpramos determinadas funções, seja no trabalho, sejam questões pessoais. Agora, o que é o mais importante, para onde Emmanuel quer nos levar? Assim como nós temos tido a atenção de ligar e desligar em relação a coisas aqui no mundo, na matéria, também no plano mental, esses dois verbos adquirem uma importância fundamental. Ele vai dizer assim, essa reflexão é extremamente oportuna, em especial quando nos referimos à tensão emocional que caracteriza a maioria das pessoas na vida terrestre contemporânea. Então, olha onde Emmanuel está chegando. Começa a falar ali de coisas simples, dois verbos, ligar e desligar, e de repente ele já está falando de tensão emocional. Qual o vínculo entre esses conceitos? no fundo, é como se Emmanuel estivesse dizendo-nos assim, muito da tensão emocional dos tempos modernos está na nossa falha em lidar com os verbos e nos ligar e desligar. Por quê? Ligamos-nos a muitas coisas, não nos desligamos de muitas coisas e com isso sobrecarregamos a nossa mente. Geramos tensão psíquica, tensão emocional. vão a todo tempo fazendo os vínculos desses conceitos que Emmanuel aqui nos tem trazido com o que Jesus disse. Quando entrades em uma casa, ali permanecei e dali saí. O que é o permanecer, gente? Ligar. O que é o sair? Desligar. O que Jesus está tratando há dois mil anos atrás? Recurso essencial para manutenção de equilíbrio interior. Do mental ao emocional, do emocional ao mental. Aprender a ligar no tempo devido e a desligar no tempo devido. Agora é hora de conectar a esse universo de ideias. Agora é hora de me conectar a essa atividade e não àquela outra. Agora é hora de me ligar a essa preocupação e não àquela outra. Agora é hora de aprender a desligar essa ou aquela preocupações desnecessárias que me estão consumindo energia. Sem aprendermos a conjugar adequadamente esses verbos, nossa casa nunca estará tranquila. Nunca estará, digamos, arejada, equilibrada. É isso que Emmanuel está dizendo. falando-nos de tensão emocional. Por isso, ele continua na mensagem, nas suas considerações, nessa mensagem, dizendo o seguinte, recorda, você tem o seu mundo íntimo a preservar. Inviável a execução de qualquer tarefa integral sem paz de espírito. olha os detalhes, inviável a execução ou, como ele diz aqui, impraticável a execução de qualquer tarefa integral sem paz de espírito. A palavra integral aqui cumpre uma função muito importante, porque o que temos visto no mundo moderno muitas vezes em nossas próprias vidas, a execução de muitas tarefas, mas não integralmente. Não com uma presença efetiva em que estamos atentos, em que estamos concentrados, em que estamos presentes no que fazemos. Em geral, estamos fazendo uma coisa, mala e mala ligado a ela, mas ligados a um monte de outras coisas. O que não só nos causa tensão, desajuste interno, mas também inviabiliza uma maior concentração, uma melhor execução daquilo que nos cabe, gente. Então, é um mundo de muita atividade, de muita velocidade, mas de pouca presença efetiva, de pouca conexão efetiva com o que se faz e sem essa conexão não se extrai o que cada experiência tem a nos dar. já disse alguém, ouvir é escutar o que não foi dito, mas para isso, só estando muito presente, muito ligado àquele que fala. Poderíamos pensar também numa analogia, estudar é alcançar o que não foi escrito. Então, uma coisa é o texto. Agora, o que não está ali escrito e que você vai alcançar a partir da mente que se expande por meio do estudo, é o que pede você muita presença, muita conexão com o que você está fazendo. Agora, em geral, como tem sido os nossos afazeres de cada dia? A gente sempre está superficialmente ligado às coisas, porque a mente é ligada a muitas outras coisas. Aí, Jesus vem e nos diz, em qualquer casa que você entrar, ali permaneça, esteja ali presente. E só ao concluir aquilo, desconecte-se para ligar-se em outra coisa. No fundo, é um convite à disciplina mental, de emoções, de conexões, a fim de que possamos extrair da vida o melhor. Então, é o que Emmanuel está falando. Você não vai conseguir executar nenhuma tarefa de maneira integral se você não estiver profundamente ligado a ela, num estado interior de paz, de espírito. E acrescenta, para isso, é imperioso desligar o pensamento de quaisquer outras questões que nos afligem sem necessidade. Mais adiante, ainda nessa mensagem, ele prossegue dizendo, quanto maiores, quanto mais amplos os panoramas da evolução, mais vigilância se nos pede ao senso de escolha. Quanto mais luz do espírito, quanto mais avança em termos de evolução, mais é pedido a ele esse senso de escolha, essa habilidade em saber conectar-se a isso, desconectar-se daquilo para fazer o melhor. Agora eu estou ouvindo esta pessoa, então a ouço integralmente, sou todo ouvidos de fato, para então poder falar com proveito. Fim da essa atividade, então me ligo ao meu outro problema, ao meu outro a fazer. Isso, gente, é produto de treino, é produto de quem se conhece, é produto ou resultado de quem aprende conhecendo-se a governar a si próprio, os seus pensamentos. Quem entende que na vida nós recebemos conforme o que damos. Se damos a outra pessoa a determinada experiência de superficialidade, será superficial o que colheremos dessa pessoa ou dessa experiência. Porque já dizia Jesus também há dois mil anos, com a medida com que medirdes, sereis medidos. Então, se eu chego para estudar o Evangelho e dou o Evangelho cinco minutos corridos, daquela leitura assim, bem superficial, dinâmica, do que eu receberei do Evangelho? a mesma superficialidade. Ao comentar uma orientação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, em que Paulo diz assim para Timóteo, considera o que te digo, as coisas que eu te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 1, diz assim, não te furtes a meditar ante a exposição da verdade. Quem contempla o céu de relance não consegue vislumbrar as estrelas. Quem passa por uma melodia sem a brilha acústica da alma não consegue sentir as notas mais sublimes. Então, se a gente vai vivendo a vida fora assim, só naquela superficialidade em tudo que fazemos, distraídos, com a mente naquele turbilhão caótico, nós não conseguiríamos nos conectar a nada e tampouco extrair o que de mais valoroso tudo aquilo que nos cerca tem a nos dar. Então, nessa mensagem, comentando essa mensagem, Emmanuel fala justamente sobre isso. Muitas criaturas alegam, por exemplo, dificuldade no entendimento da mensagem de Jesus. Mas o quanto tem dado a ela? O quanto tem se ligado a ela, de fato? Quando entram na casa do Evangelho, em qualquer casa que entradas, ali permanecei. Quando você entra na casa do Evangelho para estudar, você está realmente ligado àquilo? Você está cultivando essa ligação dia a dia para dali extrair o melhor? Muitos, diz Emmanuel, chegam só na antecâmara, só no primeiro cômodo, melhor dizendo, e aí, por não encontrarem ali nada tão interessante assim, deixam de avançar nos cômodos mais profundos por falta de perseverança, por falta dessa conexão, dessa concentração, dessa dedicação mais efetiva. O mesmo diria mais tarde Allan Kardec sobre o livro dos Espíritos, ou melhor, sobre a doutrina espírita como um todo, na introdução do livro dos Espíritos. Ele diz assim, não nos enganemos, para se formar um médico, um engenheiro, algum curso, e alguma graduação, alguns anos são pedidos, e nem sempre para a formação de um profissional assim exímio. Agora, não nos enganemos, o Espiritismo tangencia quase que todos os assuntos mais graves da humanidade. Portanto, quem quiser conhecê-lo, deverá dedicar-lhe tempo, e muito tempo. Deverá se ligar, de fato, à doutrina, para que a minha experiência com ela não seja superficial. nela não verei assim nada de tão especial ainda a ponto de virar minha vida de pernas para o ar, de promover mudanças assim profundas, viscerais. Por quê? Porque eu ainda não dei tanta doutrina e ainda dela, então, não recebi tanto, de maneira correspondente ao que tenho dado. Então, voltando aqui o Emmanuel, na mensagem sobre a ligação mental que comentávamos, ele diz, quanto mais amplos os domínios, os panoramas da evolução alcançados, mais vigilância se pede ao espírito no que diz respeito ao senso de escolha. Escolher melhor as casas que temos buscado visitar e, uma vez ali estando, nos conectarmos, de fato, dedicarmos tempo, sentimento, atenção àquilo que nos propomos a fazer. Só assim, diz ele, concluindo, em favor da tua segurança e do teu rendimento, é preciso, aprendas no plano do pensamento a ligar ou desligar para essa ou aquela experiência a fim de bem sentir e melhor produzir. Olha que bonito. Bem sentir e melhor produzir. Para a gente ganhar rentabilidade no que fazemos, mais qualidade agregada no que fazemos e mais experiência renovadora do sentimento, só aprendendo a ligar e a desligar. só aprendendo a permanecermos quando, de fato, nos conectarmos ou entrarmos em uma determinada casa e a sairmos quando, dali, concluímos o que tínhamos a fazer. Assim, focando melhor os nossos esforços mentais, seja no que for que estejamos realizando. E isso vale, de maneira ainda mais acentuada, e é por isso que Emmanuel já trouxe isso no início da mensagem que nós lemos agora, ele falando da atualidade da Terra, isso se torna ainda mais acentuado nos tempos modernos, em que nós, digamos, somos como que bombardeados por muito mais informações, por muito mais convites ou distrações do que jamais antes tivemos na Terra. Uma mente encarnada hoje, ela tem que lidar com convites, propostas de conexão mental muito mais numerosos do que uma mente encarnada no século XII vivendo lá num rincão distanciado de um centro maior. Ela tinha muito menos convites à conexão mental. Hoje, acessando uma rede social, você tem 500 convites para todo sentido, para toda direção possível, para todo tipo de casa e habitação mental que você puder imaginar. Facilmente entrando numa rede social, você acha um convite à casa da revolta, à casa da maledicência, à causa das paixões, à casa, melhor dizendo. E se você não estiver atento àquilo que você se liga, você vai de roldão. Facilmente acolhido por esse tipo de habitação. Por outro lado, também temos acesso, como nunca antes, a um sem número de habitações luminosas. A partir da facilidade que temos hoje de acessar determinados livros, determinadas informações, determinados conteúdos. Outrora, gente, o custo que era para acessar as palavras de Jesus. Essa facilidade que hoje nós temos é bem recente, porque por séculos, desde o advento do Evangelho na Terra, a maioria do tempo a palavra de Jesus esteve bem pouco acessível a muitos corações. Hoje nós temos à mão o templo luminoso do Evangelho e muitas vezes temos buscado moradias sombrias ao invés de buscarmos a luminosa moradia, o luminoso abrigo que o Cristo nos ofertou. O Evangelho não é senão um abrigo de luz que Jesus trouxe ao mundo. E feliz aqueles que quiserem entrar nesta casa todos os dias com frequência, até fazerem da sua casa mental também um reflexo desse mesmo abrigo de luz. Então, em falando disso, dessas características do mundo moderno, o nosso Emmanuel no livro, o mesmo livro que a gente já citou, o livro Amigo, agora no capítulo de número 9, intitulado Assunto de Paz, ele começa dizendo assim, que de certo modo nós podemos considerar na Terra de hoje como que sendo a era da velocidade. Nós estamos vivendo a era da velocidade, segundo Emmanuel. E mais adiante nessa mensagem, ele traz primeiro alguns exemplos como que tudo hoje é muito mais rápido, desde a locomoção, que antes demandava meses, hoje, em alguns dias nós estamos em locais que antes demoraríamos às vezes meses para chegar, a comunicação, mesma coisa, obras que realizamos hoje muito mais rápidas do que outrora, então tudo se agilizou. acontece que isso induz o homem a um certo critério de pressa em quase todas as tarefas que lhe dizem respeito. E com esse critério de pressa, com essa indução à pressa, à precipitação, vem em conjunto aflições desnecessárias ou amplificadas, desequilíbrios internos, intemperância, impaciência ou aquela tensão emocional da qual falamos na mensagem anterior. Então, nos dias de hoje, de maneira ainda mais acentuada, a fala de Jesus faz sentido ou convida-nos a refletir. Olha, quando você entrar e se propuser a fazer alguma coisa, não tenha pressa. Enquanto estiver ali, esteja ali. Ao entrar-lhes em qualquer casa, permaneça ali até que você conclua, até que possa direcionar-se a outra coisa. Não se deixe levar de roldão por esse modus operandi da era de velocidade, em que tudo queremos fazer de maneira afobada, muitas vezes precipitada, quantas de nossas escolhas infelizes não terão no seu nascedor algum elemento de precipitação, de pressa, de afobação, como resultado dessa indução que esse mundo de velocidade nos proporciona ou nos induz. Seguindo dentro dessa mesma linha, lembramos-nos de uma outra mensagem do Emmanuel, agora no livro Janela para a Vida, capítulo de número 10, em que ele nos diz assim, que vivendo numa época dedicada ao culto da velocidade, em que somos chamados a perseguir mentalmente, no encalço das horas, em que somos chamados, melhor dizendo, ele diz aqui, vivendo numa época dedicada ao culto da velocidade, em que necessitamos correr mentalmente no encalço das horas, a fim de satisfazer os encargos que nos são próprios, é necessário, diz ele, é indispensável elejamos a serenidade ou elenquemos a serenidade como suporte de todas as decisões a tomar. Então, o que Emmanuel está dizendo? Nós vivemos num tempo de culto à velocidade. em que nos sentimos assim arrastados ou impelidos a perseguir mentalmente, estar sempre correndo atrás de alguma coisa, no encalço das horas, dos afazeres que nos competem. E para a gente não deixar esse dinamismo dos tempos modernos nos consumir e nos desviar do que temos a realizar, é indispensável saibamos construir serenidade e tomá-la como base ou como suporte de todas as nossas decisões no dia a dia. quanto mais complexos os assuntos acrescenta a ele, mais compreensão para clareá-los. Quanto mais urgência, mais calma. Então, de certo modo, é um convite que está sendo feito para nós para que estabelecemos dentro de nós um tempo diferente do tempo do mundo. diferente do tempo lá de fora. Porque só então nós governaremos o que o mundo nos traz e não o mundo há de nos governar. Então, me recordo de um grande escritor brasileiro a que muito admiramos, Guimarães Rosa, e ele dizia assim, ou você governa o sertão ou o sertão te governa. Na verdade, ele diz, ou você governa o bendito sertão ou o maldito sertão te governa. O que Guimarães Rosa está querendo dizer? Podemos lembrar do Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ou você cultiva dentro de você um tal estado de serenidade, de conhecimento interior, de governo de si mesmo, a ponto de vencer o mundo, isto é, de se sobrepor ao que o mundo propõe, ou você será moldado e arrastado pelo mundo. Então, quem não tem uma vida interior cultivada, um tempo mais propício, mais sereno dentro de si, será escravo das circunstâncias exteriores. Será uma folha volante no mundo, cortiça ao sabor das ondas. Então, a criatura te ofende, se já está no dinamismo, né, interno, assim, de ser quase que escravo das circunstâncias exteriores. Então, precipitação, pressa, devolve na mesma moeda. Surge o problema lá fora, nada de serenidade interior para refletir e pensar melhor antes de agir. Age de maneira precipitada, compromete-se ainda mais, aumenta ainda mais as aflições. Por quê? A criatura, ela não tem esse tempo diferente dentro de si, ela é regida pelo tempo lá de fora. Então, ou você governa o sertão ou o sertão te governa. ou você se sobrepõe ao mundo com a sua vida interior renovada, transformando o mundo ao seu redor ou o mundo inunda o seu mundo interno e te leva nessa mesma dinâmica de velocidade, pressa, de afubação, de desespero e tudo mais. Por isso, recorda-me de uma outra frase dele, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos analisando aqui hoje. E o Maranhense Rosa dizia assim, ser forte é parar quieto, é permanecer. Ser forte é parar quieto, é permanecer. No mundo que cultua a velocidade, a pressa, a afobação e tudo que decorre disso, aquele que consegue construir dentro de si um clima de tranquilidade, aquele que consegue parar e estar consigo, refletir, pensar, madurar as coisas antes de agir, esse é alguém forte. Aquele que consegue ligar-se a uma coisa e ali permanecer conectado, presente naquilo que faz, seja ouvindo uma pessoa, seja fazendo o trabalho profissional que lhe compete, seja estudando uma obra, aquele que consegue parar num mundo de culta velocidade e de tantas e tantas conexões a todo o tempo, esse alguém é forte. Porque ser forte é parar quieto, é permanecer. Bem dentro do espírito daquilo que Jesus nos disse. Se entrar, diz, em alguma casa, ali permanecer, até dali sair, diz. no que quer que você vá fazer e realizar. Concentra-te. Liga-te realmente àquilo, ao coração que você ouve, ao coração que você serve, porque só assim você vai conseguir alcançar o que os sentidos não alcançam. Dentro daquilo que falamos, ouvir é escutar o que não está sendo dito. A criatura está me falando uma coisa, mas estou ouvindo outra coisa completamente diferente que é o que está nos bastidores. no seu coração, no seu sentimento. Estudar é ver o que não está escrito. O texto diz lá uma palavra, mas eu estou alcançando um universo de ideias sublimes a partir daquele texto. A dor é, digamos, na sua primeira face, algo difícil de encarar, mas no seu verso, sublime de se ver. Mas só consegue fazer isso, quem a ela se conecta, como diz Leandrini, não digo busques a dor, mas quando ela surgir inevitável em teu caminho, receba como uma amiga e aprenda ou se dispõe a aprender com a sua austeridade, com as disciplinas que propõem, as lições ocultas que tem a te dar, mas isso só consegue extrair, só consegue retirar quem se vincula, quem se liga à experiência estando presente. Não basta corpo presente. O Espiritismo, como nenhuma outra doutrina, isso nos ensina. De nada nos adiantaria estarmos aqui de corpo presente, estarmos de corpo presente no estudo que frequentamos, diante do livro que nos propomos a ler, é preciso estar com o Espírito presente, com tudo que somos presentes, dentro daquela casa, ali permanecendo, até entendermos que é chegado o momento de partir buscando uma outra habitação mental, nas escolhas felizes de casas, de habitações mentais que pudermos fazer. Por isso o chamado aqui do Emmanuel, num tempo de culto à velocidade, de valorização tão mais ampla do número, da quantidade em detrimento da qualidade, é preciso que tenhamos esse olhar de presença, de conexão, de ligação com aquilo que vamos fazer. Escolher melhor aquilo com o que nos ligamos, as casas, as habitações às quais frequentamos, mas uma vez ali entrando, estarmos realmente presentes, conectados, para extrairmos o melhor de cada experiência que a vida nos tem a ofertar. Porque, de novo, recordamos Jesus quando nos diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, aí estará a tua vida. E, com a medida com que você medir, será também medido. Que saibamos eleger melhor os nossos tesouros, aonde vinculamos o nosso coração e, por conseguinte, projetamos a nossa habitação mental. E, uma vez eleitos esses tesouros, que seja o estudo das luzes do mais alto, que seja o servir com Jesus, que seja o acolher, o amar, uma vez eleitas essas moradias, estando ali, que saibamos permanecer, nos conectar com a integralidade do nosso ser, dando o máximo de nós para, então, extrair o máximo daquilo, daquela experiência a ser vivida. Que Jesus nos abençoe a todos e que saibamos com ele usufruir e bem utilizar essas potências tantas espirituais que todos temos, mas que, só, uma vez aprendendo a utilizá-las adequadamente, poderemos delas fazer o recurso de evolução que precisamos todos para alcançar a paz e a felicidade que tanto almejamos. Que Jesus nos abençoe a todos, uma feliz e abençoada jornada para cada um e que cada um possa encontrar o seu tesouro e ali projetar o seu coração em comunhão com Jesus, em comunhão com o Criador da vida. Muita luz e muita paz.